Bom dia, gente! Estou aqui me arrumando para sair e hoje vou num lugar, eu digo, um lugar muito escuro da história. Aqui, não muito longe de Cracau, fica o campo de concentração de Auschwitz. Eu nunca fui lá, mas já que estou aqui, quero conhecer lá também. Sei que vai ser um passeio pesado, um dia pesado que você sai de lá muito pensativo, mas quero conhecer e vamos pegar o trem agora. Já pesquisei como chegar lá, tem um trem daqui de Cracau que vai lá em mais ou menos uma hora e quinze até a cidade que fica lá, vou escrever o nome aqui, e depois já estou perto do campo. Então, vamos já lá sair e depois eu conto mais. O trem sai da estação central de Cracóvia. Você pode ver os horários de trem online, vou colocar o link em baixo. aqui embaixo do vídeo. E aqui na tela já aparece o trem que vai para Auschwitz. Eu tentei comprar o ticket aqui na máquina, mas não deu certo. É melhor comprar o ticket antes online ou como eu fiz lá na estação de trem. Então, aqui fica o trem, sai às nove e cinco. E aqui já tem o trem, um trem regional. Bom, estou aqui no trem agora. Nossa, foi um perrengue agora, porque na máquina não consigo aqui comprar. Então, sempre, só mostrei o trem depois, mas não o trem agora às nove e cinco. Está sempre melhor de comprar os tickets com antecedência. Comprei agora, custa 15 SWAT, muito barato. Agora, o trem vai direto lá. O ticket, como já falei, custa 15 SWAT, são R$ 21,28. E depois o trem saiu. O campo de concentração fica perto de Cracau, uma hora e quinze de trem. E usei o tempo no trem para ler um pouco sobre o campo. Aqui já chegamos na estação de Auschwitz. Depois de uma hora e quinze de trem, cheguei aqui em Auschwitz. O nome é difícil. Uma coisa que eu achei interessante ou curioso é que aqui você nem percebe que você está perto de Auschwitz, que é um lugar tão visitado hoje, porque aqui quase nem tem uma placa ou um ônibus. Eu achei que fosse muito mais turístico aqui. Então agora vou me virar e ver como chegar lá. Deve ter um ônibus ou a pé, são só dois quilômetros, parece. Tem um ônibus que sai de enfrente da estação de trem. E o campo realmente fica muito perto da estação, não é muito longe. Bom, agora chegou um ônibus que vai para o Museu Auschwitz. Comprei o chico aqui na máquina do ônibus para o Swarty. Vamos lá. O caminho até Auschwitz foi bem estranho, sabendo que daqui a pouco vou chegar lá no lugar, você já fica bem pensativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei aqui agora. Aqui já tem muito mais pessoas. É um dia de sol, mas mesmo assim já tem uma atmosfera meio pesada aqui. E tá... É muito estranho de agora estar aqui. Todo mundo já ouviu tanto sobre Auschwitz e sobre o que aconteceu aqui. Liu livros, viu filmes. E agora estar aqui no lugar onde realmente aconteceu é bem estranho. Então em meia hora eu tenho o meu, é a minha vez para entrar aqui. Aliás, tem lugar para colocar sua mochila ou bolsa aqui porque você não pode levar com você. Aliás, a visita em Auschwitz é grátis, você não paga, mas mesmo assim é bom reservar antes online. Tem visitas guiadas lá em vários idiomas. Eu reservei uma visita guiada em inglês e o guia buscou a gente. Nesse vídeo eu não vou mostrar a visita lá no campo de concentração. Eu gravei lá para vocês, mas vou editar um próprio vídeo que vou publicar aqui no canal em breve. Espero que esse vídeo ajudou vocês para a chegada lá no campo. Muito obrigado por assistir e fico feliz sobre uma joinha e se vocês se inscrevem no canal. Até a próxima, tchau e tschüss! Tchau!